Olá, bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal. Aqui você fica bem informado. Pessoal, com o surgimento de novas informações, a polícia começa a encontrar mais indícios que servirão para esclarecer o que de fato ocorreu com o menino Henri Borel, de apenas 4 anos de idade, que morreu na madrugada do dia 8 de março. Henri chegou a ser socorrido para um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, com lesões por todo o porco, crânio, estômago, fígado e rins, além de hematomas, mas já chegou ao hospital sem vida. Um caso que ganhou muita repercussão e que o que todos querem saber é o que motivou a morte do menino. Versões diferentes têm surgido no decorrer das investigações. A empregada de Monique Medeiros e do vereador Dr. Jairim foi ouvida e contou à polícia que limpou o apartamento antes da chegada da perícia. Rosângela disse que também foi avisada sobre a morte do menino no dia em que foi trabalhar. Uma versão diferente da que foi apresentada no depoimento da mãe de Henri. Monique tinha dito à polícia que não falou para a empregada sobre o ocorrido e apenas liberou-a na hora do almoço. O vereador Dr. Jairim também apresentou uma versão diferente dos fatos. Ele contou que viu a funcionária por volta das 10 horas da manhã conversando com Monique e uma assessora. Ele também alegou que a mãe de Henri já havia contado à funcionária sobre o ocorrido aquela hora. Muita contradição. O que se sabe até o momento é que embora o casal esteja alegando que encontrou o menino caído no chão sem respirar, o laudo do IML contradiz essa versão, já que aponta que a criança teve uma morte violenta. Por fim, uma perícia seria feita no apartamento do casal, mas o local já tinha sido limpo quando os peritos chegaram. Entre as pessoas que já foram ouvidas pela polícia está uma ex-namorada do vereador Dr. Jairim, que acusou o político de ter agredido a filha dela anos atrás. Segundo a mulher, que não teve a identidade revelada, a filha dela, hoje adolescente, foi agredida por Dr. Jairim quando era menor. A polícia também já ouviu uma enfermeira e duas médicas do hospital Barra Dor. A gente continua aguardando novas informações sobre este caso e esperamos de fato que tudo seja esclarecido e que a justiça seja feita o mais breve possível. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, eu volto em breve com novas informações. Inscreva-se no canal e ative o sino, deixa seu like para ajudar o canal. Aqui você fica bem informado.